E a criançada de Mirassol teve uma manhã diferente hoje. Isso porque o Léo Clube da Cidade, em parceria com o Fundo Social de Solidariedade, realizaram uma festa com direito a pipoca, algodão doce, refrigerante e muita diversão. E foi tudo de graça. O Rostinho não engana. A festa de Natal, realizada na Praça Central de Mirassol, agradou em cheio as crianças. Por conta de uma lei municipal que obriga os parques que vêm até a cidade oferecerem um dia de graça para os pequenos. Com até 10 anos de idade, a diversão foi garantida. Uma parceria para que todo mundo se divirta e volte na cidade o espírito natalino. A intenção é beneficiar principalmente as crianças carentes do município, que muitas vezes não teriam condições de frequentar um parque como estão fazendo hoje. À vontade e entrando na fila quantas vezes quiser. E ninguém reclamou de ter que esperar um pouquinho para poder andar na roda gigante, no barco viking, ou chocar-se contra um amiguinho no tromba-tromba. Tem um monte de brinquedo e a gente está se divertindo. E a gente brinca toda hora. Então eu gostei do casco que é legal, né? É de graça. A ideia da festa foi dos jovens do Léo Clube da cidade, que foram às ruas, atrás de materiais recicláveis, para juntar fundos e fazer a alegria da criançada. É muito gratificante, né? Porque a gente trabalha em prol da sociedade. O nosso leme é servir. Aí o nosso pagamento mesmo é um sorriso de cada criancinha que a gente tem aqui. Com o dinheiro, eles conseguiram comprar refrigerante, pipoca e algodão doce para cerca de 5 mil crianças. Os comerciantes locais também fizeram algumas doações e contribuíram ainda, trazendo o Papai Noel até a praça. Um dia de festa, na antevéspera do Natal, com certeza muito especial para todos que estiveram aqui. Ah, é uma iniciativa boa, né? De poder estar trazendo um pouquinho de felicidade nessa época para as crianças. Época de Natal é alguma coisa para se divertir.